Eu acho que pela qualidade dos nossos jogadores, né, esse acerto vai vir rápido, não tenho dúvida disso. Mesmo assim, a gente tá numa situação até tranquila no campeonato, mas acho que tem um fator que também prejudica muito, né, que a pré-temporada é muito curta. Tá se falando um pouco disso e isso atrapalha demais. A gente toda hora toca nessa tecla, não é à toa, não é porque a gente simplesmente quer, porque realmente faz diferença no trabalho, dentro de campo. E acho que a gente tá próximo e pela qualidade do time, isso aí não vai ter mais problema.